Meu amigo Alex, o que você tem a dizer do alinhamento, do pneu, daquela bicicleta? Rapaz, eu não sei quem é mais rebrado, se é ele ou o pneu, porque eu não, os dois todos. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. O pneu dele é quadrado, ó. Feio aliadinho o pneu. E o cabinho ali. O pneu do pneu. O pneu do pneu. O pneu do pneu. O pneu. O pneu do pneu. O pneu do pneu. Transcrição e Legendas Pedro Negri